O Elton Dias do PT participou de caminhada na zona sul de Terezina. Durante o percurso ele conversou com os moradores da região. Tem o calçamento da pior qualidade, nós vamos ter que trabalhar. As galerias ao longo do tempo não foram trabalhadas. Aqui não tem uma estrutura adequada para o esporte, para a cultura. E é uma região culturalmente bem trabalhada. Elmano Ferre do PTB participou de reuniões no Grande de Seu. Junto com o candidato a vice-prefeito, ele apresentou projetos para aquela região. Os temas importantes na área da educação, da saúde, do desenvolvimento urbano. E é que mais a população dessa região demanda. Então já fizemos muitas ações e vamos continuar trabalhando. Firmino, filho do PSDB, também esteve na região do Grande de Seu. Na conversa com os moradores, ele abordou temas relacionados à habitação e transporte. Nós temos um grande conflito de trânsito, que é justamente ali no balão da usina do livramento. Então nós temos que fazer o rebaixamento da avenida dos IPs, também chamada de avenida ferroviária, para evitar esse conflito. É importante também que nós possamos ter novas saídas para o centro. O candidato Daniel Solon, do PSTU, participou de reunião no bairro Aeroporto. Maquilanda e o Aquino do PSOL e Vasconcelo Pinheiro do PCB não tiveram agenda na noite de ontem. E o candidato Beto Rego participou de reunião na Vila Cidade Leste.